Hello class, how are you? Como estão todos? Eu espero que bem, viu? Vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Então, peguem o livro de inglês, vamos fazer a correção das atividades anteriores, né? Da página 22. Então, vamos lá. A primeira questão da página 22, como é que a paz está se sentindo na tirinha? Sad, triste. A dois e a três são respostas pessoais, são suas, então deixem registrado aí. Que aí, quando nós nos vermos de novo, eu dou visto, certo? Então, vamos lá. Vamos revisar. Let's review. Nós vamos revisar aí os greetings, que significam saudações. Hi, que é oi. Hello, que não está aí, mas é o olá. Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good night, boa noite. Good evening, também é boa noite. Só que existe uma diferença, lembram? Good night, quando eu estou indo dormir, ou estou indo embora de casa, para algum lugar. Ou good evening, que também é boa noite, quando você está chegando em algum lugar. Ou quando você já está indo jantar, ao cair da noite, já está escurecendo. Tá? Então, tem dois, boa noite, mas com essa diferença. E vamos ver aí os feelings, sentimentos. Happy, feliz. Sad, triste. Tired, cansado. Bored, entediado. Angry, bravo. Surprised, surpreso. Shy, tímido, tímida. Afraid, com medo, né? De alguma coisa. E aí, nós vamos rever essa question. Pergunta. How do you feel? Como você se sente? Então, para eu responder essa pergunta, eu tenho três respostas. Se eu estou bem, eu tenho duas maneiras de responder. I am fine. Eu estou bem. I am ok. Está tudo certo. Está tudo ok. E se você não está bem? I am not very well. Eu não estou muito bem. Então, tem três respostinhas aí para essa pergunta, ok? Então, vamos lá. Página 24. Coloca a data de hoje aí no livro para a gente lembrar quando nós estudamos, tá? Então, primeira questão. Observe as saudações e relacione os nomes com as imagens. Então, tem aí, ó. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar aí essas imagens. Quem vai ser o good morning dessas imagens? Aí, você vai colocar a letra A no quadradinho. Quem vai ser o good afternoon dessas imagens? Aí, você vai colocar a letra B dentro do quadradinho. Aí, quem vai ser o good evening e quem vai ser o good night? Você vai colocar as letrinhas no quadradinho correto, certo? Dá o pause no vídeo e faz aí essa atividade com calma e atenção. A próxima, observe a pergunta abaixo e complete as palavras corretamente em inglês. Então, tem aí a pergunta. Hello, how are you today? Olá, como você está hoje? Aí, tem aí três respostas. Eu coloquei aí para você completar, para ficar mais fácil. Tem o ok, o fine e o well. Onde é que eles vão completar aí essas palavras? A M, aí começa com F, você vai completar. Depois, a M not very, começa com W, você completa. E a última, a M, qual vai ser? Então, você vai colocar essas três palavrinhas aí e completar no lugar correto, certo? Dá o pause no vídeo e faz aí essa atividade bem legal. Depois, na página 25, encontre em inglês as palavras abaixo no caça-palavras. O que você vai fazer? Você vai encontrar aí no caça-palavras a palavra afraid, shy, bored e tired. Você pode usar lápis de cor, pincel que não mancha, marcador, seu próprio lápis de cera, para encontrar aí essas palavras em inglês, certo? Dá o pause nesse vídeo e faz com calma. Depois, leia as frases e desenhe o sentimento que se pede. Então, tem aí, ó. How do you feel today? Como você se sente hoje? Aí, o primeiro personagem diz, I am happy. O segundo, I am sad. O terceiro, I am angry. E o último, I am surprised. Então, o que você vai fazer? Você vai desenhar esses sentimentos aí que eles estão sentindo. Vai desenhar aí o sentimento de happy, depois no segundo, de sad, depois de angry e depois de surprised. Tá? Cada um dos rostinhos, você vai desenhar o sentimento que está dizendo aí que eles estão sentindo. Certo? Façam aí com calma, com atenção, tá bom? So, class, então, dúvidas, já sabem. Mandem um e-mail, tem a Google Sala de Aula e tem o Hangout também. Disponível sempre nos nossos dias de aula, que é dia de terça e sexta, tá bom? Terça-feira, o terceiro tempo. Sexta-feira, o terceiro tempo também. Lembrando que sexta-feira agora, essa agora, dessa semana, dia 10, é a Semana Santa, tá bom? Então, nos veremos só na próxima terça-feira, tá? Sexta-feira agora é feriado, ok? So, class, bye bye, see you next class. Vejo vocês na próxima aula.